Diretamente, restou de Love Fuck É Mandrake, Mandrake na voz Ô morena, cabelão tá batendo na placa Coxa esquerda toda tatuada Rederinhando a tona de prata Acho que eu encontrei pra Mandrake Maloqueira, completo, vilão Se lida com caras, fala, acelera Tô com diga e roletos, bailão O casal mais Mandrake dá quebra Eu tô de fleque, ela também Eu tô de ju, ela de pene Pistolinha no pingente Se brotar talarica, ela mata no dente Eu tô de fleque, ele também Eu tô de ju, ele de pene Pistolinha no pingente Se trovar talarica, ela mata no dente Eu tô de fleque, ela também Eu tô de ju, ela de pene Pistolinha no pingente Se brotar talarica, ela mata no dente Alô, JV E aí, DJ GM, acompanha a versão, ó, acima, pega a visão Ô, morena, cabelão tá batendo na placa Poxa esquerda toda tatuada, dedeirinha na dona de prata Acho que eu encontrei minha mandraca Maloqueira, complexo, vilão Se lida com caras, fala, acelera Tô contigo e os aletos bailando O casal mais mandra que dá quebra Eu tô de fleque, ela também Eu tô de ju, ela de pene Pistolinha no pingente Se brotar talarica, ela bota no pente Eu tô de fleque, ele também Eu tô de ju, ele de pene Pistolinha no pingente Se tromar talarica, ela bota no dente Eu tô de fleque, ela também Eu tô de ju, ela de pene Pistolinha no pingente Se botar talarica, ela mata a mulher Se botar talarica, ela mata a mulher